Apoio, Eletrocenter, Cobatec, assistência especializada Epson, Caicó Brindes, Produtos 2M, a distribuidora oficial da cachaça Jureminha, Massa São Francisco, Camelo Celular, Loja Abrantes, JC Copiadora, Lotus Consultoria. Olha, durante o final de semana aqui na cidade de Caicó, a polícia militar realizando trabalho de abordagens nas saídas aqui da nossa cidade acabou prendendo um homem com mais de um milhão de cigarros, esse material de contrabando. A polícia militar estava fazendo uma barreira na saída e na entrada de Caicó, a estrada que liga Caicó a Jucurutu, Jucurutu a Caicó e neste momento uma van tipo Topic, um carro tipo Topic acabou não parando na barreira. A polícia perseguiu, acabou conseguindo fazer a abordagem e encontrou aí no carro mais de 75 mil caixas, carteiras de cigarro, totalizando aí mais de um milhão de cigarros. Esse material foi conduzido para a delegacia de polícia civil junto com o cidadão que foi preso. A nossa reportagem conversou com o coronel Valmary Cocha que nos contou o trabalho da polícia no final de semana. Além deste caso, o coronel também nos contou sobre a prisão de um elemento na zona norte aqui de Caicó que foi preso com drogas. Essa pessoa já era acusada de participação em alguns crimes aqui na nossa cidade. A polícia militar estava num trabalho de rotina abordando como sempre vem acontecendo aqui na cidade de Caicó. E ao determinar que uma van parasse, ela vinha e achávamos até que era uma van de passageiros. E a partir daí para abordar os passageiros, quando nós tentamos abordar o indivíduo que vinha nesse carro, ele passou direto. Essa pessoa que vinha dirigindo o carro, onde houve a perseguição. E a partir daí, a polícia, ao abordar o veículo, encontrou essa quantidade de cigarro contrabandeada, não tendo outra solução a não ser a condução para a delegacia de polícia, a fim de que pudesse verificar a origem do cigarro, né? E como nós sabemos que é crime, para que fosse feito o procedimento legal na delegacia de polícia, e em seguida sendo remetido à justiça aqui da cidade de Caicó para as providências complementares. Então o cidadão, ele chegou a furar a barreira, não parou no momento da ordem de parada e foi perseguido pela polícia? Imediatamente foi perseguido e logo, logo foi, logo no início da perseguição ele parou. E a partir daí, nós conseguimos verificar essa quantidade de cigarro que vinha no veículo. Esse contrabando, esses cigarros, o senhor tem alguma informação? Seria aqui para a região do Ceridó? Provavelmente seria distribuído aqui na cidade de Caicó e região. Entretanto, é necessário que haja uma investigação para a gente ver a origem de onde vem, quem é o responsável por isso, se só tem esse cidadão que vinha transportando, ou se tem mais alguma pessoa envolvida, né? E a partir daí, saber onde também é distribuído esse material ilícito aqui na região do Ceridó. Coronel, também durante o final de semana, uma prisão a um elemento que estava com drogas no bairro Boa Passagem, na Zona Norte. E essa pessoa, inclusive, seria apontada em outros crimes aqui na cidade, mas um trabalho realizado também pela polícia. É, a polícia civil e a polícia militar se uniram nesse final de semana para fazer esse trabalho. Em princípio, tomamos conhecimento que esse indivíduo, ele estava praticando crimes de tráfico de drogas aqui na cidade de Caicó, especialmente a polícia civil em sua investigação. E, a partir daí, veio aqui no batalhão de polícia para que juntos fizéssemos essa operação. Fomos lá num colégio onde há uma quadra de futebol, que é a do Antônio Aladim. Por lá, encontramos esse indivíduo jogando bola. Ele foi conduzido até a residência para que fosse cumprido um mandado de busca e apreensão. E, a partir daí, foram encontrados drogas lá no muro da casa dele, drogas e uma arma caseira. Então, diante disso, também foi conduzido para a delegacia de polícia, por policiais civis e militares. E foram tomadas todas as providências necessárias e cabíveis que o caso requer.